Olá pessoal, e daí? Tudo bem? Gostaram da lenda do girassol? Ah, espero que vocês tenham gostado. A professora deu uma pausa ontem, né, na nossa aula de artesanato, para que a professora contasse a lenda do girassol, porque a professora acha ela muito linda, né? E hoje é dia 13, 13 de novembro, hoje é aniversário da Grazi! A nossa assistente social, abraço Grazi, Deus te abençoe, querida! E nós vamos dar finalidade à nossa sapateira. Hoje finalizamos, né gente? Semana toda trabalhando, resolvendo, organizando, decorando, mas ó, vai ficar bonito. A professora vai com vocês agora lá, terminar, e a gente vem aqui para organizar, combinado? Pessoal, então eu peguei essa placa de isopor e cortei ela, do tamanho que eu vou precisar lá no quarto do Lucas. Vocês podem usar um papelão, podem usar... Ah, gente, enfim, o que vocês tiverem aí. Eu cheguei a achar até um pedaço de madeira, para ser bem sincera para vocês. Achei encontrar até um pedaço de madeira que eu ia colocar, mas daí depois que eu encontrei esse isoporzinho aqui, eu achei melhor, porque daí fica fácil para eu puxar, limpar, mas o ideal mesmo seria um papelão embaixo, tá bom? Então, pessoal, a professora vai organizar aqui. Deixa eu passar para cá. Isso aqui. Para a gente colar. Agora é a hora da cola. Colar e depois organizar, né? Para nós finalizarmos a nossa semana com chave de ouro, né? Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver a medida. Eu vou deixar bem na ponta, porque aqui vai ficar lá atrás. Olha lá. Então, vamos ver aqui. Ó, vou... Agora eu vou pôr bastante cola, gente. Porque agora eu preciso finalizar isso daqui para ficar bem bonito, bem organizado. Né? Isso aqui que vai segurar. Né? Ó. Então, agora... Deixa eu ver aqui. Ó. Coloquei bem firme. Agora eu vou passar a cola nesse também. O primeiro é o mais complicadinho, porque é o que vai, vai, né? Na estrutura, né? Para ele conseguir montar o restante. Então, a gente já vai... A cola não está derretendo muito, gente. Vai estragar agora a cola, no final de tudo. Ó. Aqui já está bem certinho. Opa. Aqui já... Aqui já... Canto no canto. Forcei, forcei. Vamos lá. Legal, né? Agora o próximo. Próximo. Aqui já está. Próximo. Ó, gente, um do ladinho do outro. Olha que linda que tá ficando. Ai, gente, tá ficando maravilhoso, né? Mais um. Daí vocês vão fazendo, gente, na quantidade que vocês quiserem daí, né? Eu tô fazendo esse, depois dá pra fazer pra ficar em pé também, igual a professora tinha dito naquela hora, que dá pra fazer em pé também, né? Por quê? Porque daí, às vezes, vocês querem colocar dentro do armário, daí tem que ser de pé, daí tem que decorar bem certinho, né? O acabamento tem que ser do lado, embaixo e em cima. Tá bom? Olha que lindo, até eu amei. Tá amando, gente? Adoro fazer as coisas com vocês. Saudades das nossas culinárias, né? Fazemos hoje. Saudade, saudade, já. Ainda bem que vai dar bem certinho a minha cola, senão ia ter que esperar colar, né? Ai, gente, espero que vocês estejam gostando, porque a professora tá fazendo com bastante carinho. Eu acho, assim, que tudo que seja reciclado, a gente tem que aproveitar, tá? Olha que lindo. Gente, olha nossa sapateira. Vejam isso. Gostaram, gente? Olha que lindo. Olha, gente, nossa sapateira. Agora, vamos organizar os sapatos aí dentro? Me ajuda a organizar os sapatos aqui dentro? Então, tá bom. Vamos lá. Então, pessoal, é aqui que eu vou pôr. Embaixo dessa prateleira aqui, né? Eu vou colocar aqui. Eu medi. Ó, vai aqui. Ó, bem bonitinho. Vai aparecer aqui, ó. Por isso que lá atrás eu não me preocupei muito. Porque eu me preocupei mais de fazer bonitinho a frente. Vamos colocar os sapatos do Lucas? Ó. Aqui vai um. Aqui vai outro. Ó, coloca assim. Ó. Aqui vai o outro. O tênizinho dele. Ó. Aqui vai o tênizinho dele sair. É, tem um de jogar bola, tem um de sair, né? Aqui vai a sandália. Aqui na sandália, ó. Dá pra pôr mais uma. Ó, essa aqui eu deixo bem juntinho. E coloco junto também, ó. Ó, dá pra pôr aqui, ó. Uma aqui. E a outra aqui. Então, aqui vai duas sandalinhas. Ó. Viu? Aqui, vamos ver onde cabe. Ó, dá pra pôr aqui um. E outro aqui também. Na hora de pegar esses. Esse aqui, a professora, não liga muito que esse aqui fica mais pra ele sair. Esse aqui é o chinelo do João, que não vai ficar aqui. Que dá um pantinho aqui pra esse chinelo. Ó, esse chinelinho do João vai aqui. E essa botinha vai ficar aqui mesmo, que essa daqui é pra quando ele sai. Né? Mais pra frente eu posso fazer um desse, de pé, e coloco a bota dentro. Ok? Gente, o que vocês acharam? Contem pra mim. O que vocês acharam aqui? Gostaram? Viu que organizado e que bacana que ficou? Gostaram mesmo? Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído na organização de vocês aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês a semana que vem. Tá bom? Um abraço!